Música Farias foi uma homenagem que eu fiz pra minha avó Aquela velha louca Não tem problema eu falar assim dela, não Ela não liga, já morreu Eu parei no semáforo com o vidro aberto Um cara enfiou a cabeça dentro do meu carro Gritou, eu não acredito, eu falei, você não acredita o que? Eu não acredito que você ainda não tem filmador É a TechPix, até que... Ai, São Paulo tem tanta enchente, mas tanta enchente Quando você cursa o CFC pra tirar a carteira de motorista Te dão aula de natação A gente foi lá pra Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Onde a bicha foi? Vinícola, comprar vinho A gente foi lá pra Cascavel, Paraná Onde a bicha foi? Fez eu ir até o Paraguai Comprar moamba A gente foi pra Itu, onde a bicha foi? Sexy Shopping Empresa desenvolve suplemento que dá sabor ao esperma Vai que eu tomo isso daí e o meu esperma sai com sabor de chocolate Vai que eu engravido a mina Vai sair o que de dentro da barriga dela O Umpa Lumpa da Fantástica Paz Só que o problema é que a gente pegou muita turbulência A gente pegou tanta turbulência que eu pensei que eu ia morrer Eu comecei a ficar desesperado Eu comecei a pedir Gente, pra que santo que eu rezo? Que santo que pode me ajudar? Pra que santo que eu rezo? Aí eu me concentrei na pé, respirei fundo e comecei a orar Santos Dumont Isso aqui é uma verdadeira panela de um homem só lá Tchau 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 Tchau